Começando por isso aqui Que tentaram roubar de mim Mas não conseguiram Toma Simplesmente O carrinho do Chico Serra Que o tiozão tava vendendo na live dele aleatoriamente Eu fui lá e peguei Jôzas Muito top Aí Caralho, mano Os jogos tão caindo da caixa O Chico só, exatamente Aí tem os jogos Que eu peguei lá no tiozão Nas últimas lives Que foi estacando aqui, foi acumulando E eu acabei não mostrando Alguns são meio foda-se, outros são muito fortes Então vamos vendo Conforme vai aparecendo aqui Começando Forza 5 Padrão, né Tô fazendo coleçãozinha do Forza Então, né Padrão Forza 5 Nada de nada, né Nada de muito chan É... Tá fora de ordem, tá? Não tá em nenhuma ordem não Tá na ordem que tá aqui na caixa Simplesmente tem aqui um DJ Hero Ludo, você tem a mesinha do DJ Hero? Não Mas eu já tenho o jogo Um dia essa mesinha vai aparecer Tem aqui um Life is Strange lacrado Tá lacrado mesmo Tá lacrado Ludo, por que de achos você comprou Life is Strange? Por que você comprou esse jogo se você já tem ele no PC e você zerou ele em live? Exatamente, porque eu tenho ele na Steam, eu não tenho ele em mídia física Eu achei o jogo foda pra caralho, então eu peguei ele em mídia física Bioshock 1 Eu tenho Não vou comprar o 2 Vou atacar o toque de algumas pessoas, não tão nem aí Mas eu quero comprar o Infinity assim que ele aparecer Nossa, Lud, mas você é fã de Bioshock? Não Eu só tenho um quadro do jogo Mas eu não sou tão fã não E agora eu não consigo pendurar ele de volta Perfeito Foi Aí, se você achou Que o DJ Hero 1 Era maluquice Eu fui além Eu peguei o 2 também E eu permaneço sem a mesinha Aí, do nada, vem aqui Um Midnight Club 3 Dub Edition Remix De Xbox original Lud, eu nem sabia que você tinha Xbox clássico Eu não tenho Esse aqui é muito forte Esse aqui, eu vou falar pra vocês que eu nunca joguei Vocês botam a fé? Nunca joguei isso aqui, velho Eu só peguei esse jogo porque o chat me falou uma vez que ele era foda E aí eu peguei ele e paguei uma fortuna nele 50 reais Aí, obviamente, peguei esse carinha aqui Que eu tenho aí umas mil, mil e pouquinhas horas na Steam Já que eu peguei o 1 Eu peguei o 2 também Por que não? Essa capa, inclusive, é incrível E aí é foda você ter o 1 e o 2 E não ter o 3, né? Eu tenho todos eles em mídia digital Não tinha mídia física, né? Então Tem esse cara aqui Porque eu tô fazendo a coleção do F1, né? Era pra ter o 2016 aqui também Só que o Kazuya que tá aí no chat Safado Roubou de mim na live do tiozão E tentou roubar esse aqui também de mim Mas não conseguiu Né? Ele pede pra ser banido Só que aí Eu contra-ataquei, né? Se me atacar, eu vou atacar O Kazuya Pegou o 2016 na live do tiozão E tentou pegar o meu 2017 Eu contra-ataquei Como eu contra-ataquei? Já que eu moro aqui em São Paulo E o Kazuya mora, sei lá, na Bahia Eu usei A geografia ao meu favor Como assim? Eu saí da minha residência Eu fui até a loja Do tiozão Entendeu? E eu fui lá já olhar O que tinha Antes de ir pra live E aí Eu simplesmente Peguei esse cara aqui Isso aqui é a luva, tá? Toma E eu peguei esse aqui Antes dele chegar na live E aí Como eu sou um cara Que não guarda rancor Eu já fui logo E peguei esse aqui também Entendeu? Mas eu não guardo rancor não, velho Fica tranquilo Aí agora vai ter uns jogos mais fracos aqui Não, esse aqui não é fraco não Separa esse aqui Esse aqui também não é fraco não Separa esse aqui Aí aqui do nada Vem um Sport Champions Que ninguém liga Nossa, Lud, eu nem sabia que você tinha Precision Move Eu não tenho Um dia eu vou ter Peguei Esse Mass Effect Andromeda aqui Que o tiozão vendeu Mano O jogo tá lacrado, né? Tá lacrado, velho Eu vou acabar deslacrando esse jogo, né? Porque eu não joguei Mas É... Eu tô fazendo coleção do Mass Effect Porque o 1 e o 2 O 1, o 2 e o 3 Eu joguei pra caralho O 2 principalmente O Andromeda eu nunca joguei Mas como eu joguei o 1, o 2 e o 3 Eu falei Vou fazer coleção de Mass Effect Foda-se Do nada Vem um Overwatch aqui Caralho, Lud Overwatch, sério? Sim, foda-se Paguei, mano 30 conto no jogo Esse aqui é forte É o Remaster, né? E tá Lacrado também Eu vou acabar deslacrando pra jogar, né? Tem uns jogos aqui que estão lacrados Que eu vou acabar tirando do lacre, mano Porque eu quero jogar, tá ligado? Tem esse aqui também Que eu não sou muito fã Calma, eu vou me explicar Não é que eu não sou fã de Mega Man Eu sou fã pra caralho de Mega Man Mas eu prefiro o X Do que o Mega Man normal, entendeu? Esse aqui, mano O tiozão vendeu na live Acho que por 60 conto 70 conto Sei lá quanto que foi E o jogo tá lacrado, mano Esse jogo vale, sei lá Cento e porrada, tá ligado? Se eu botar esse jogo lacrado No mercado livre sem conto Ele vende, velho Aí tem aqui um Forza Horizon 3, né? Porque eu tenho o 1 aqui Também tem o 2 Em algum lugar aqui Na minha coleção Não sei aonde Consegui pegar o 3 na live Vai faltar o 4 e o 5 O tiozão não tinha Aí aqui vem Simplesmente Um Pocket Fighter De Play 1 Não é original É um reprozinho Mas é Mano A qualidade é foda De Play 1 Tem esse cara aqui Muito foda também Também é repro Não é original Esse jogo aqui original É uma fortuna Até na gringa Aí Peguei Esse aqui de PSP Que é muito forte É o Mega Man Esse aqui é o remake Do Mega Man X, mano Pra quem não sabe Existiu um remake Do Mega Man X É esse cara aqui Ele é de PSP Então se você tem um PSP Ou um PS Vita Desbloqueado na sua residência E você gosta de Mega Man Pegue esse jogo Esse jogo é muito foda Que é um remake Que é um remake Do Mega Man X Tá ligado Tem esse cara aqui Pô, esse aqui não dá Simplesmente o Clube Pinguim A Vingança do Herbert Lendário, tá? Aqui, ó Manual e tudo, tá? Jogo CIB Fala dele Ludi, por que que você pegou essa porra? A resposta não é porque sim A resposta não, né? A pergunta não é porque sim Não é porque eu peguei É porque eu não pegaria, né? A resposta, entendeu? É diferente E mano, pra encerrar Eu tenho aqui um jogo Que cara Só quem é velho Vai entender o peso disso aqui Tem que ser velho, tá? Tem que ser velho Quem é novo não vai entender Tem que ser velho Pra entender o peso Disso aqui que eu vou mostrar, tá? Quem estiver vendo a live Pelo 4G aí Fecha a live Fecha a live Porque Vai acabar o seu 4G aí, viado Velho tipo 20 anos Não, velho tipo 30 anos pra cima Você tem que ter pelo menos 30 anos Pra entender o tamanho O peso E a porrada que eu vou dar Na sua cara agora Nesse momento Irmão Simplesmente Eu tava na live ontem Do tio Na live ontem, ó Na loja do tiozão ontem Pra buscar o loot Né? Que eu acabei de mostrar pra vocês E enquanto eu tô Eles tão lá Separando os bagulhos Eu tô vagando Pelas prateleiras da loja Procurando alguma coisinha, né? E eu esbarro Com isso aqui, mano Irmão Sonic Wings Isso aqui não tem como, velho Isso aqui é Irmão Não é simplesmente O jogo original, não É a versão dupla Tem um CD de mídia aqui, mano De bônus, velho Do bagulho Tá ligado? Irmão É muito forte Isso aqui, cara Muito forte Muito, 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 muito Forte, cara Esquece Foi o que eu falei, mano Tem que ser muito velho Pra entender o peso Disso aqui Esse aqui, mano É o famoso Jogo de navinha Só que essa aqui É a versão do Play 1 Do Saturno E o caralho Eu peguei pra Saturno Porque era o que o tiozão tinha lá, né? Se eu tivesse de Play 1 também Eu pegaria de Play 1 também Tá ligado? Não também Eu poderia também pegar Ou uma ou outra Tanto faz Tá ligado? Fudeu Eu sou velho Você é velho, mano Se você entende o peso Disso aqui Se isso aqui Mexe com o seu coração De alguma forma Você é velho Não tem jeito Tá ligado? Pô, cara É muito forte esse jogo, velho Muito forte, cara Muito, muito, muito forte Eu quero pegar agora A versão de Super Nintendo, né? Que foi a que eu joguei mais Eu joguei mais a de Super Nintendo Mas a versão de Super Nintendo Deve ser uma fortunassa também Tá ligado? Um dia ela vai aparecer Se Deus quiser